olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo da solução mix hoje a gente vai instalar essa hp 2774 no windows tá vamos lá fazer a instalação bem fácil já está conectado os cabos tá ao computador em baixo ou ao seu notebook então conecta os cabos aí vamos fazer a instalação da impressora ela está ligada vamos lá então o que você vai fazer você vai entrar no google né e no google você vai digitar a seguinte pesquisa que nós vamos entrar dentro do site da vou entrar no google aqui www aqui você vai digitar drive hp desk jet 2774 na embalagem na caixa você pode ver que vem 2700 tá é a mesma coisa tá bom é o padrão 2770 mas se você olhar lá no painel no corpo da está escrito 2774 bem na parte frontal da impressora então enter ó hp.com.br impressora multifuncional é aqui que você vai clicar tá é um pode ficar sossegado que é seguro né então nós estamos instalando no windows 10 se você tiver outro windows não tem problema só que você pode fechar então desce aqui ó tem ele fala que é recomendado esse aqui mas eu eu prefiro usar esse básico aqui ó porque esse aqui vai instalar é itens pela internet se você quiser é só por aqui está lá e tanto faz mas é via internet e eu vou nesse aqui ó instalação do drive básico completo certo ó eu peguei esse aqui impressão e digitalização então eu vou nesse então só clicar nele aí tá e vir aqui ó é na verdade nem precisa clicar é só colocar do lado ó vou clicar de novo tá vendo tanto faz ah não precisa assim clica e vem no e no maior aqui ó software de instalação tá vendo ó então vem e põe para download aí no download que que vai acontecer não se preocupa com essa tela aqui está seu arquivo é isso aqui ele só está informando que o arquivo vai chegar aqui tá se aparecer o antivírus e fala assim é uma ameaça você põe manter eu quero que mantenha tá no windows 10 se aparecer alguma coisa do seu antivírus reclamando desse desse pode ser que é uma fonte segura então não vai trazer danos para o seu equipamento tá não é vírus é da direto da hp ó tá bom então ó já tá pronto aqui então eu vou clicar ó já tá fazendo aí a extração né vamos aguardar isso aqui você pode pôr fechar é pesquisa você alcançou seu objetivo durante a visita hoje se você pode colocar eu vou fechar tá se de repente isso aqui foi aqui para baixo você clica tá você falou é sumiu aquela barra até comprei cartucho eu tenho dois aqui e acabei na loja comprando mais dois aí tá isso aqui é para uso meu mesmo tá eu gosto muito dessa impressora tá ela é bem econômica e é muito prática e pelo preço né vamos ver lá como tá a instalação ó deseja permitir sim e aí começa a instalar eu vou dando umas pausas aqui para o vídeo não ficar tão longo tá mas ele já tá em curso a instalação próxima etapa próxima etapa bem vindas tal aí você põe aqui continuar que é o contrato se quiser ler mas ó põe continuar deseja deseja mudar ou melhorar deseja ajudar a melhorar hp não põe não são coisas são pesquisas né não então eu coloco não bom aqui é bem importante ó você pode pôr rede sem fio eu não não tenho roteador então eu vou cabo usb se você tem rede sem fio não vai impossibilitar de você usar usb depois mas na hora que é rede sem fio ele vai perguntar na próxima etapa se você é a sua senha e você põe aquela senha do roteador tá o meu aqui eu vou no cabo usb então se você continuar ó se você quer usar o o wireless né sem fio aí você coloca lá sem fio e o cabo usb você põe ele a qualquer momento mas eu como não tem aqui o roteador eu vou usar assim aqui pessoal se você tá com cartucho original você já põe o seu cartucho mas se você já tá 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 você já instala mas se já tá instalado lá se não seja desembala ele coloca os cartuchos eu pus lá ele mostra como faz ó que bacana tá bem bacana isso aí olha aí ele mostra como encaixa tá o preto daquele lado bem bacana aí o colorido desse lado depois fecha a tampa tá vou dar sequência aqui ó fecha a tampa ele explica tudo direitinho vou aguardar aí põe ali e a aceito o contrato não obrigado não obrigado se ele é claro mas são etapas são tudo pela internet no que ela tá vendo 2700 não precisa é 2774 270 o padrão é 277 2770 a configuração a configuração parabéns você concluiu a instalação vamos ver só se tá instalado ó quer ver vou minimizar aqui ó isso aqui ó já tá instalado ó o scanner tá e a impressora ó que bacana vou dar duplo clique aqui já tá tudo prontinho aí tá é isso ai pessoal até o próximo vídeo tchau tchau